E em São Vicente, o Dia da Criança Africana foi assinalado com uma gincana de capoeira, a primeira organizada pela Associação Abadá Capoeira. Foram mais de 10 horas de competição entre atletas da Associação. Durante a gincana de capoeira, promovida pela Abadá Capoeira neste domingo, em prova as habilidades físicas e mentais dos estudantes para melhorar a parte técnica da capoeira. A primeira gincana de capoeira é realizada pela Abadá, em São Vicente, e com a presença de graduados de outras ilhas. Como uma escola, uma escola grande, de mais ou menos 30 países, não tem sempre um encontro internacional, não tem jogos mundiais, duas vezes por hora no Rio de Janeiro, de base em um staff no Rio de Janeiro. Então o objetivo é motivar as crianças para pararem quando estivermos em uma competição internacional, para se sentir tranquilos, sem nervosismo, sem nada. Os capoeiristas defendem que a arte da capoeira faz bem ao corpo e à mente. Ajuda a criar aquela dinâmica, aquele equilíbrio pessoal e emocional também, aquela estresse corporal, principalmente nas crianças que estão bem agora, de pequenininho. A gente cresce aquela estresse, aquela estresse corporal, e também despertar a nível competitivo. Então, esse é o que a gente vai organizar hoje, próximos anos a gente vai organizar mais, podem ficar ali de espírito competitivo, disposto a competir no Brasil ou competir no café verde, entre eles. A gincana de capoeira, promovida pela Abadá Capoeira, foi uma atividade gratuita para assinalar em São Vicente o Dia da Criança Africana. E foram as crianças a mostrar na roda a ginga da capoeira e outros elementos da harta de capoeira, para depois, em frente ao microfone da TCV, explicar o que já sabem. Um que faz é a cambalhota de frente, e um que faz é uma armada, um belo, as ticoas de pé, e também um que faz é a cambalhota de frente e cambalhota de trás. O que é que vou te fazer, que vou te gostar mais na capoeira? É, cabalhota de frente. E, Bo, o que é que vou te gostar na capoeira? Um gostar armada, queixada, melua e macoco. E o que é que vou te gostar? E ao simão, e ao simão. E o que é que vou te gostar, sim, de fazer aqui, para toda a gente ficar espiope de fazer? Rolê, pôr cabeça na tchurrúdia. 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 Obrigado.